Cadão no beat Da forma que eu viajo nos beats Parece que eu sou turista Manguei tu na pedalada Peso no pé do ciclista Mano, eu chamo a tua atenção Tô tipo um Ferrari na pista Tô com plano de ser rico Antes da casa dos 30 Tô na cabeça tipo crista Mano, assista Como é que eu levo todo esse plano? Arrisca, não arrisca Em manda beef Porque eu sou extremista É tanto brilho Que se eu olhar esmundo Das que a bunda é vista Rappers falam muito Mas aqui só fazem popo Sempre concentrado, mano Focado no topo Eu não sei brincar Respondo beefs com bloco Franco atirador Disparo tipo, sou louco Mano, base voltou Perna tua atenção Mas eu continuo solto E não eu nascesse E te considero um aborto Das armada em vivo Mas aqui te deixo morto Vivo como um déjà vu Pulo tipo canguru Esqueci microscópio Brado encara a vida Olho num Vão dizer que é mais um Eu só fui buscar com bu Nunca fui malhado Pra você me chamar mamadu Não espero que a mamadu Até porque ela não tá aqui Meus pensamentos lucrativos E vão me afastar da falência Coração blindado Não é catrefa que pode partir Dizem estar em cima São expoentes sem potência Eu tive que sair da new Pra tocar no hot file Nunca foi feito da pula Isso é excesso de talent Caçado de dar sentença Tô com o martelo do Thor Eu prefiro guarda-mané Para não guardar rancor Eu arranco nessa vida Sem precisar de motor Sem trisar minha carga elétrica Parece um condutor Eu sou um puto do outro mundo Não conheces o setor Eu sou um puto do outro mundo Não conheces o centro Aqui comigo não corres Eu te deixo paralítico Ninguém falou tanto Tão a parecer político Sistema engordado Tá sem chamar do dilático Já não vou parar Tá ligado o modo lírico Ninguém falou tanto Não conhece o estado crítico Se preocupa em ser melhor Da ilha tão sem plático Não quero saber dizer Prestar um acê dramático Ainda não tô bem disposto Se eu tô a ser simpático Tchau Tchau